Contribua com a divulgação do Espiritismo, fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com a doutora Irvênia Prada falando sobre uma questão muito atual, que é a questão dos anencefalos. Bom, doutora Irvênia, conforme a gente começou a conversar no bloco anterior, então a neurociência tem muitos pontos a favor do anencefalo. Eu escrevi até um capítulo desse livro que a AMI Brasil lançou, que se chama A Vida do Anencefalo, e o título desse meu capítulo é A Neurociência a Favor do Anencefalo. Porque então a própria neurociência está mostrando que o anencefalo tem condições de ter funções básicas e até de sobreviver, seja o tempo que for. Mas descarta totalmente essa possibilidade, esse conceito equivocado de que o indivíduo não tem cérebro, portanto é melhor não submeter a mãe a uma gravidez sofrida. Então nós temos que rever esse conceito, com certeza. E também não informam dos riscos, que eles preconizam que o aborto seria a melhor solução nesse caso, mas eles também não levam em conta os riscos que a mãe está correndo nesse caso. No caso do aborto, é claro. O doutor Gilson Roberto, lá do Rio Grande do Sul, da AMI do Rio Grande do Sul, ele nesse livro que eu citei, Giovana, A Vida do Anencef, ele fez um capítulo também falando dos riscos que as mulheres correm com os abortos. Ele fala nas cicatrizes psíquicas que ficam, e que depois se revertem em complexo de culpa, em remorso, enfim, os médicos psiquiatras é que se ocupam dessa questão. É uma questão que eu acredito que a justiça brasileira não esteja levando em consideração. É, exatamente. Agora, os médicos também referem, a gente deve levar em conta, os riscos que às vezes uma gravidez desse tipo acaba tendo como consequência para a própria mãe. Mas isso é um outro problema, né? Então, se qualquer gravidez, seja de anencefalo ou não, ela acaba colocando em risco a vida da própria mãe, então acaba caindo num outro capítulo que os médicos ginecologistas obstetras é que vão resolver em função de preservar a própria saúde da mãe, né? Mas não se pode, assim, segundo esses médicos, e o doutor Gilson Roberto é uma referência, não se pode partir do princípio que uma gestação de anencefalo está alisando o corpo da mãe, é uma gestação frustrante, né? Eu tive com a doutora Marlene Nobre, lá no Supremo Tribunal Federal, apresentando algumas razões dentro da neurociência a favor do anencefalo, então nós ouvimos barbaridades lá. Uma pessoa dizia assim, que a mãe que carrega no seu ventre um feto anencefalo, na realidade carrega um cadáver, né? Isso é uma coisa perversa, né? Você julgar um serzinho que está nascendo e que precisa do nosso auxílio, da nossa proteção, como sendo ali um obstáculo, né? Uma coisa que está prejudicando a saúde da mãe, a saúde física e psíquica da mãe. É uma perversidade, eu acho que nós temos que olhar para esse feto como um indivíduo que precisa de ajuda, de auxílio, né? E a própria mãe também. Bom, no caso, essa apresentação que você e a doutora Marlene fizeram no Supremo Tribunal Federal, como que foi a reação das pessoas, né? Que ao aventarem essa possibilidade de que realmente não é como elas estão colocando, que realmente é a possibilidade de vida, mesmo com um feto anencefalo. É, muitas pessoas reagiram muito bem. Logo depois dessa nossa ida lá ao Supremo Tribunal Federal, tanto a doutora Marlene como eu, nós fomos abordados, assim, para várias entrevistas de órgãos da mídia que se interessaram por isso. Ah, então não é bem assim? O anencefalo não tem cérebro? Ele tem cérebro? Como é que é? Como é que não é? Então, mesmo a mídia e pessoas também da comunidade acabaram se interessando em ter mais informações a respeito, né? Porque a transmissão da informação correta é uma coisa muito importante, porque as pessoas podem rever os seus conceitos equivocados a partir de uma informação correta, né? Então, muitas pessoas e muitas sessões da mídia receberam muito bem essa informação. Outras pessoas que já têm a cabeça cristalizada, né? Como a gente diz, acabam não se interessando muito, porque já têm aquele pré-conceito formado e não querem mudar de opinião, né? Bom, doutor, a gente vai fazer mais uma breve pausa e voltamos já já. Tchau, tchau.